Projeto de lei 015-2014, institui o projeto nota premiada e dispõe sobre a concessão de créditos fiscais e sorteio de prêmios e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. O projeto está em discussão, eu gostaria de fazer a defesa aqui rapidamente e farei aqui mesmo da mesa diretora. Bom, para quem nos acompanha, esse projeto é bastante familiar até. É um projeto parecido com o projeto da Nota Fiscal Paulista, que, promovido pelo governo estadual, ele possibilita que aqueles que utilizam e consomem serviços ou produtos, ao pedir a Nota Fiscal Paulista, recebem um crédito, esse crédito dos tributos estaduais, que o consumo, no caso, gera a obrigação de recolhimento. A ideia é fazermos o mesmo aqui no município, onde estimulemos os cidadãos a solicitar a nota fiscal, neste caso, a nota fiscal de um tributo municipal cobrado, que é o ISS, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. E que, muitas vezes, não temos o costume de solicitar a nota fiscal de serviço, de alguns tipos de serviços. E, ao não fazermos isso, caso aquele prestador de serviço não seja um contribuinte fiel às leis municipais, ele, então, acaba sonegando o tributo e esse tributo deixa de ser arrecadado e deixa de ser aplicado em benefícios da população. Ao criar esse sistema da nota premiada, a ideia é que o próprio cidadão seja um fiscal da lei. No momento em que ele pede a nota fiscal, ele entra num sistema e declara isso, em um sistema muito parecido com a nota fiscal paulista, lá na internet, ele cria a evidência de que houve esse consumo e cria a rastreabilidade da prefeitura ver se esse pensador de serviço que o consumidor informou vai recolher o ISS devido. Então, é uma maneira inteligente, criativa, que o poder público elaborou, para que o cidadão exerça a função de fiscalização e, com isso, ao fazer isso, seja estimulado através de prêmios e sorteios. E por isso que o nome do projeto é nota premiada. Premiada porque busca premiar o cidadão que tiver essa atitude de responsabilidade tributária, de responsabilidade fiscal, de solicitar a nota fiscal, que não é nenhum favor. A nota fiscal não é nenhum favor, é uma obrigação legal. Prestador de serviço, fornecedor de produto, que não emite nota fiscal, desrespeita a lei. Em que pese? Eu sei disso, nós todos sabemos, nosso país é um país que tem uma carga tributária muito alta e tal. Podemos até discutir a distribuição desse tributo, se aonde arrecada mais, a região que arrecada mais sustenta a região que arrecada menos. Eu sei que a gente tem todas essas dificuldades. Mas o sistema tributário precisa funcionar para que a gente possa até discutir a aplicação do tributo. Então, o sistema deve funcionar e essa é uma forma inteligente de fazer com que a arrecadação aconteça e que esse recurso chegue aos cofres públicos para que, dos cofres públicos, chegue até a população através de fornecimento de serviços ou manutenção de equipamentos públicos que a população utiliza. Então, penso que é uma saída interessante, já bastante experimentada a nível estadual. A nível municipal, nós já conhecemos algumas cidades que utilizam também dessa ferramenta, de forma inteligente, para promover e otimizar a arrecadação tributária e combater a sonegação fiscal em que pese possa parecer que quem sonega não está fazendo um mal, só está fazendo um mal para o cofre da prefeitura. Não, na verdade, ele acaba fazendo um mal para toda a sociedade que deixa de ter esse recurso para ser aplicado em favor dela. Então, penso que é uma saída interessante. Em caso de desempate, acho difícil que tenha empate, voto favorável. Eu queria ressaltar, como já colocou o vereador Maurício, essa é a nossa primeira sessão que estamos votando após a inauguração da ferramenta Vota Cidadão. E o placar dessa votação desse projeto de lei foi quase que unânime na população se posicionando favorável a esse projeto. Então, mostramos aí um alinhamento e uma congruência com a opinião popular com relação a esse projeto de lei. Então, manifesto meu voto favorável em caso de desempate e mantenho o projeto em discussão. Não quero só fazer... Alvambir vai falar? Quero dar um bom dia para todos que estão assistindo a TV Câmara nesse momento. Quem tem a TV em casa e quem não tem, vai passar no replay depois. Esse projeto de lei do prefeito Amílto Ribeiro Mota, para entender certo aqui, na mensagem do projeto, é abater no IPTU. Está aqui. Abatimento no IPTU. Agora, eu quero dizer ao prefeito, para você, que elaboraram o projeto, qual... Eu quero fazer uma pergunta e deixar no ar. Quem paga aluguel tem IPTU? Tem carnê de IPTU? Não tem. Então, na Prolar, existe, hoje, na Prolar, mais de 20 mil pessoas inscritas para a Casa Popular. Se eles forem na Casa Bahia, não estou fazendo propaganda da Casa Bahia, gente. Se eles forem lá nas lojas da cidade de Jecarei, por exemplo, na Ponto Frio, comprar uma geladeira, comprar uma cama, comprar um fogão, eles pediam a nota fiscal, vai bater aonde? Se nem endereço, quem paga aluguel tem. Sabe por quê? Porque eu já paguei muito aluguel e pago até hoje. Porque como é que eu posso dar a bater no IPTU se eu não tenho carnê de IPTU, se eu pago aluguel? E como é que eu posso dar o endereço de onde eu moro com a conta de luz se o proprietário que eu pago com a conta de luz não me dá a conta de luz? Eu não tenho nada. O que eu tenho, a certeza que eu tenho na vida é chegar no dia do aluguel e pagar o aluguel e pegar um recebinho desse tamaninho. Eu me entendo que deveria ser, não vou dizer o nome de quem aqui, porque era então na campanha eleitoral. Mas tem um projeto que quando abate a cidade, pede a nota fiscal, ele recebe ele recebe em dinheiro. Aí sim, recebe em dinheiro. Mas abater no IPTU é só para quem paga que tem o carnê de IPTU. Se você for dizer para mim que prêmio, existe prêmio nesse mundo, eu nunca vim falar que pobre ganha o prêmio, gente. É muito difícil. Só ganha o prêmio talvez na na Mega Sena, ou na loteria, ou no Vale Cap. mas eu nunca vim falar que governo nenhum deu prêmio para a gente pobre. Para a gente carente. E eu quero deixar no ar aqui para o povo de Jacareí. Eu não posso votar, o prefeito até divide os vereadores, presidente, a bancada de estandação, de venderia, adiar esse projeto para fazer, para encaixar esse povo carente também nisso aqui. Porque a realidade não está encaixando gente carente aqui. Aqui está mais para quem paga o IPTU. E é um modo de agradar os comerciantes da cidade de Jacareí e modo também de pegar e dizer para aquele IPTU que votaram lá sem planejamento, sem nada, o Rio de Dinheiro e agora vem agradar quem paga o IPTU que vai dar essa nota fiscal para baixar o IPTU que chega daqui o ano, o ano que vem. E o ano que vem vai ser dobrado. Porque nunca vi prefeitura nenhuma ajudar o povo carente da cidade de Jacareí. todos os prefeitos nunca ouvi falar vamos baixar o IPTU só sobe. E que aquele momento que esteve o ano neste ano agora que eu votei o contrário e quem votou favorável deveria mandar esse projeto de volta para o prefeito nem colocar esse negócio de IPTU na cidade encaixar esse povo carente da nossa cidade de Jacareí quem paga aluguel. Porque quem paga aluguel não está beneficiado nesse projeto. E digo para vocês cidade de Jacareí é a cidade mais carente do Vale Paraíba mais carente do Vale Paraíba que eu vejo de gente nesses bairros aí pagando aluguel que eu vejo de gente nesses bairros aí andando andando sem asfalto sem nada qual é o prêmio que ele vai ter aqui nunca nunca vai ter prêmio. então eu quero dizer à população da cidade de Jacareí eu vim aqui para defender a caixa pobre caixa carente meu voto é o contrário desse projeto. Senhor presidente eu gostaria de fazer a minha fala daqui mesmo antes de votar antes de votar esse projeto e eu voto esse projeto com toda tranquilidade e quero que a pessoa que está em casa agora assistindo ela entenda o seguinte entenda o seguinte esse projeto ele não tem nada a ver com o que foi falado agora na tribuna nós temos que ler o projeto temos que entender o projeto esse projeto ele dá o benefício dá o benefício tanto para quem paga o IPTU como também para quem não paga o IPTU esse projeto tem nada a ver sobre o IPTU não tem nada a ver esse projeto aqui vereador por favor você disse que eu não li o projeto não está o IPTU aqui então você que não leu o projeto companheiro tá bom então vereador aí que está errado então fala mas não fala meu nome fala tudo bem fala sua mensagem deixa eu continuar minha fala olha só vamos respeitar a fala esse projeto esse projeto aqui não tem nada a ver com o IPTU quero que todos que estão em casa saibam esse projeto ele está falando claramente sobre instituir a nota premiada e dispôs sobre a concessão de créditos fiscais e sorteio de prêmios e também da outras providências você que está em casa agora assistindo essa sessão entenda tudo que você comprar você pode pedir a nota fiscal tudo isso estimula a pessoa a ser um fiscalizador também dos comércios e também colocar sobre cada estabelecimento uma responsabilidade eu peço a nota fiscal paulista em todos lugares que eu vou de vez em quando de vez em quando quando eu vejo que o valor ele não corresponde aquilo que eu sei que vai vou ter na nota fiscal eu não peço sou sincero em falar mas eu sei que tem determinadas das coisas que você compra que você tem um valor a receber que é um valor muito bom então o que acontece a pessoa pode pedir em qualquer estabelecimento a nota fiscal nota fiscal paulista ela trabalha a favor do cidadão e nós temos que entender que isso aqui não tem nada a ver com o IPTU não confunda as coisas isso é um prêmio que está sendo dado é uma coisa boa para a cidade isso aqui é uma coisa boa para a cidade e nós temos que entender que até o próprio IPTU pode ser abatido abatido a pessoa cadastrada então entenda vou votar favorável só que não vamos confundir isso aqui com o IPTU que não tem nada a ver não tem nada a ver com o IPTU não tem nada a ver então vou votar favorável isso aqui é uma coisa boa para o cidadão você que compra gasta o dinheiro do do teu você gasta o teu salário fazendo as suas compras você deve ser beneficiado em alguma coisa então eu quero me deixar aqui favorável a esse projeto porque é um projeto muito bom para a cidade de Jacareí bom dia a todos bom dia internautas telespectadores vereadores e vereadoras quero cumprimentar os funcionários aqui dessa casa mais uma vez enaltecer aqui o trabalho que os jovens profissionais vêm fazendo em nome do meu amigo Wagner Bacro fico muito feliz de vê-lo aqui sentado nessa mesa e nos ajudando nos trabalhos esse projeto é um projeto muito simples um projeto que tem 10 artigos e ajudando a discussão desse projeto aqui aqui eu quero enaltecer a humildade que o poder público teve de colocar esse projeto semelhante a um projeto do governo do estado que é a nota fiscal paulista o que é bom não tem problema a gente copiar porque ele tem um fundo muito importante que é o de se fazer a justiça fiscal é devolver parte para o contribuinte daquilo que ele recolheu aos cofres públicos é uma forma de você beneficiar o cidadão do bem o cidadão que ajuda o município na sua fiscalização e que pensa no crescimento e desenvolvimento da cidade então houve uma confusão aqui nas falas de que pelo fato de poder se abater parte do IPTU com o crédito gerado esse projeto era referente a IPTU não é porque senão nós vamos pensar que a nota fiscal paulista refere-se ao IPVA porque também pode ser abatido parte da nota fiscal paulista com seu imposto o IPVA então eu quero de forma muito rápida falar a respeito desses 10 artigos para você que nos acompanha esse projeto tão importante para toda a cidade e para o seu bolso porque você terá condição de ter a devolução de parte do imposto que você investe aqui em Jacareí que você paga aqui em Jacareí no artigo primeiro da nota premiada ele já deixa claro que nós temos duas possibilidades o crédito fiscal e o sorteio e depois ele vem explicando que a concessão desses créditos eles podem ser concedidos as pessoas que residem aqui em Jacareí obviamente a pessoa tem que ser pessoa física ou seja tem que estar com o seu CPF que é o cadastro de pessoa física regularizado se a pessoa não tiver isso ela não tem condição de se cadastrar o programa a campanha efetuar o cadastramento logo em seguida estando com o CPF válido efetuar o cadastramento no portal do município o imposto ser efetivamente recolhido a favor do município de Jacareí porque o ISS nós sabemos que tem duas possibilidades de recolhimento do ISS no local da prestação do serviço e no domicílio tributário às vezes esse imposto ele o serviço pode ser prestado aqui mas o imposto é recolhido na sede tributária uma empresa que vem de outro de outro estado de outro município então esse imposto não vai servir para que gere créditos tributários aos nossos contribuintes e dando sequência poderá no parágrafo segundo do próprio artigo primeiro já diz que poderá ser abatido do IPTU e no parágrafo terceiro ele já passa o projeto já passa para os sorteios e relaciona aqui os critérios para se participar do sorteio ser pessoa física e efetuar o cadastro no portal no parágrafo quarto já cita a regulamentação desse projeto porque tem que ter um regulamento nós vamos ter que saber quais serão os valores para se ter um número para o sorteio por exemplo como que vai ser feito esse cadastramento tem uma série de regras que o regulamento vai nos passar no artigo segundo ele fala dos percentuais porque tem que ter um limitador e diz os percentuais a serem aplicados sobre o ISS efetivamente recolhido para gerar créditos serão definidos em regulamento observado o limite máximo de 20% então 20% até 20% do que é recolhido isso vai fazer parte do programa só que no caso da pequena empresa e da micro empresa cadastrada que optou pelo simples nacional esse percentual cai para 1% por quê? porque ele já tem uns abatimentos ele tem uns abatimentos a empresa já tem os benefícios fiscais então esse percentual cai e não gera créditos as pessoas que são imunes ou isentas então não é justo eu pedir uma nota para uma pessoa que ela não recolhe imposto e depois eu exigir que se devolva imposto por quê? aquele que está executando o serviço ele não paga então nesse caso não é possível e isso já está nas leis existentes em vigor inclusive na Constituição Federal que fala sobre a imunidade e aqueles que pagam que recolhem o seu ISS através da base de cálculo fixa ou seja vou dar um exemplo tá um profissional autônomo e liberal um advogado um cabeleireiro que ele recolhe o ISS numa cota única ele paga um preço único então aquilo ali é estimado diferente das pessoas que tem um recolhimento mensal sobre o efetivamente realizado o serviço efetivamente prestado então aquilo não é o estimado é o real então sobre esse real é que nós vamos gerar os créditos e vamos poder aí realizar os sorteios também sobre o abatimento que poderá ser feito o abatimento do IPTU o abatimento poderá ser feito até 30% do valor do IPTU e as pessoas isso já no artigo terceiro tá os créditos gerados do ISS serão totalizados até 31 de outubro ou seja tudo aquilo que você consumir e pedir nota até 31 de outubro vai servir para o exercício seguinte não se esquecendo que até o dia 15 de novembro do exercício anterior a pessoa que desejar ter um abatimento no IPTU só um minuto senhor presidente ela terá que cadastrar o imóvel então se a pessoa não tem um imóvel ela cadastra um imóvel de um parente isso não não tem vedação aqui na nossa legislação porque ela foi uma contribuidora na fiscalização então nada mais justo se ela quer cadastrar um imóvel tem um prazo esse crédito quando for gerado tem um prazo de cinco anos depois decai a pessoa não tem direito mais a devolução e para a premiação foi limitado em 360 mil até 360 mil cada ano e para concluir o mais importante do meu ponto de vista nós teremos uma comissão organizadora fiscalizadora e julgadora que vai acompanhar todo esse processo dando lisura e transparência para tudo que for ocorrer a regulamentação vai acontecer depois da publicação em 60 dias lembrando que esse projeto é válido a partir de primeiro de janeiro de 2015 então você cidadão você contribuinte só tem a ganhar com isso acredito que a discussão aqui foi muito válida e importante muito obrigado pela atenção projeto continua em discussão bom dia a todos amigos presentes nobres pares senhor presidente amigos aqui da tv só justificar aqui o vereador Valmir estava preocupado com o tempo eu falei que não há problema porque o líder do governo que faz a defesa ele tem 15 minutos como aqui já foi bem esplanado eu acredito que não ocupe os 7 minutos então acho que não vai haver problema na passagem do tempo até porque aqui não há perda de tempo aqui é onde a gente tem que fazer o debate onde a gente tem que esclarecer a sociedade porque é um projeto que não tem sombra de dúvidas é um projeto extremamente positivo não há nada de negativo nesse projeto até porque costumamos dizer que em países onde o cidadão ele sabe o seu papel não precisa fazer incentivo para que ele peça nota quem conhece outros países eu não tive essa felicidade mas os amigos que a gente tem todos os lugares que você faz algum tipo de compra você exige a nota porque ali a coisa é um pouco mais transparente no Brasil nós temos uma dificuldade porque existe a questão da sonegação e o jeitinho brasileiro então todo mundo quer dar um jeitinho de levar a sua vantagem e uma das formas que se encontrou aqui no nosso país de incentivar que o tomador de serviço ou o comprador de um produto que ele exige aquilo que é uma obrigação um direito dele é às vezes fazer algum tipo de incentivo não deveria ser assim mas enfim é esse é o nosso país essa é a nossa cultura eu não estou aqui criticando não como eu disse é a nossa cultura isso vem lá desde de 1500 lá vai bolinha e nesse sentido a gente o Hernando colocou muito bem é só fazer uma comparação com o que existe hoje já no governo do estado que é a nota fiscal paulista o que na verdade é aquilo você quando compra um produto ali através do ICMS você pede aquela nota coloca o teu CPF e aquilo vai gerar um crédito para você que depois você poderá utilizá-lo de qualquer forma através do sorteio da retirada ou através do abatimento do IPVA e aí vou pegar a questão que o Valmir colocou quem não tem casa eu pergunto todo mundo tem carro aqui em São Paulo? cada paulistano tem um carro? então quer dizer que a nota fiscal paulista não serve porque o cara não tem carro não tem como na verdade não é isso nós não estamos entrando na questão de IPVA de IPTU o que nós estamos criando na verdade é uma cultura das pessoas exigirem aquilo que é direito aquilo que é bom para o município e aquilo que será revertido para ele em forma de serviço em contrapartida o município oferece o que? ele oferece uma possibilidade de você concorrer a sorteios que pode reverter em pecúnia em dinheiro ou até abater no seu IPTU por que o IPTU? porque o IPTU é um dos principais se não o principal tributo pago na cidade e para você ter uma fazer uma conta a gente brinca você fazer conta de padeiro quando a gente fala números as pessoas entendem melhor imagine que durante o ano você através da tomada de serviço conseguiu juntar um bônus no valor de mil reais desses mil reais você terá direito a um crédito de 20% que transformando em recurso vai dar 200 reais então você tem lá a ver com o município 200 reais quando você for pagar o seu IPTU imagine que você tem um valor do IPTU de 800 reais então você pode abater até 30% quanto que dá 30% de 800 reais 240 reais certo? ou seja você tem um crédito de 200 e tem que pagar 800 e tem direito a abater perdão você tem 240 para ser abatido só que você não pode por quê? você tem 200 e teria direito a 240 então na verdade você vai ter que pagar só mais 40 reais certo? por quê? porque na verdade você não pode dar isenção de tudo então você tem que fazer o quê? você tem que quanto mais crédito você acumular você vai ter direito mas você fala assim poxa mas eu tenho mil reais e só posso abater 200 aquilo que ficar de diferença ele é cumulativo ele fica para o próximo ano vamos supor que no ano seguinte você não consiga pegar os mil reais você consiga pegar menos então você vai acumulando durante 5 anos então você vai utilizando esse crédito é como o pessoal fala aí quem entende um pouco mais das milhas né? o pessoal usa o cartão de crédito vai acumulando milhas e depois ele pode utilizar aquilo por exemplo para fazer uma viagem ele pode alugar um hotel ou coisa parecida se ele não utilizar logicamente depois de um tempo ele vai perder mas eu tenho certeza como o IPTU a gente paga todos os anos dificilmente alguém vai deixar isso para trás é lógico que para isso existem algumas regras o Hernani colocou aqui didaticamente de uma forma interessante mas é preciso o que? que a pessoa ela faça um cadastro através dessas informações que vão ser colocadas depois pela prefeitura a pessoa vai ter que registrar o seu CPF porque é para pessoa física e aí sim você vai ter inclusive formas de consultar lá o que você está acumulando de crédito enfim não muda nada com relação a nota fiscal paulista é um procedimento como eu disse extremamente positivo porque o cidadão só ganha com isso não tem perda as vezes o pessoal passa já estão criando mais algum tipo de imposto não não está criando mais nada é apenas um incentivo como eu disse no começo da minha fala para que as pessoas passem a exigir aquilo que é um direito deles agora o que a gente precisa ter em mente quando a gente coloca um projeto desse que o município ele vive em função de vários tipos de impostos e o ISS que é o Imposto sobre o Serviço e também o IPTU são os principais impostos cobrados na cidade por isso que há esse incentivo no sentido de que as pessoas passem realmente a exigir aquilo que é bom para ele que passe a ser bom para ele agora diretamente porque vai afetá-lo ele pode usar esses créditos e bom para o município porque o município aumentando a sua arrecadação ele tendo um controle melhor sobre aquilo que é vamos dizer feito no município é logicamente que haverá mais recursos para que ele possa fazer melhorias em todos os setores da sociedade por fim meu cidadão é lógico que isso é um projeto que à medida que for feito o decreto as pessoas passarão a compreender melhor como será o funcionamento quais os prazos quais as datas mas o projeto em si é isso é uma autorização que o prefeito pede para essa casa para que ele possa instituir esse programa que é a nota fiscal para tomadores de serviço diferente do governo do estado que é o ICMS que no caso aí é a circulação de mercadoria para que não haja esse tipo de confusão enfim mais uma novidade boa tenho certeza que as pessoas assistindo a TV Câmara vão ficar aí atentos aguardando aí a aprovação desse projeto e à medida que isso for aprovado depois de 60 dias o prefeito vai obviamente promulgar isso e vai fazer as regras e as regras sim serão interessantes para que cada um entenda possa participar efetivamente não só exigindo seu direito como também usufruindo desse benefício mais um benefício que será dado para ele utilizar aí de qualquer forma seja sendo participando do sorteio ou seja abatendo do seu IPTO por fim peço aqui o entendimento a compreensão dos novos pais para que a gente possa aprovar isso porque com certeza isso é um projeto muito positivo que vai trazer benefício para a nossa sociedade tá certo obrigado a todos presidente é só esclarecendo não sei se o vereador Hernani fez uma explanação né por exemplo destrinchou bem o projeto com detalhes lendo os artigos mas esclarecer que a diferença por exemplo do projeto da nota fiscal paulista né vereador é que esse projeto é para prestador de serviço né então é o advogado dentista não é produto como a nota fiscal paulista que você pede numa loja é o produto que você está comprando esse aqui é para prestador é então só prestador de serviço então é aquele incentivo mesmo que é obrigatório né esse prestador da nota fiscal de todo o serviço dele prestado e o consumidor pedir essa nota é claro que depois nós vamos ter esse projeto bem destrinchado acho que vem com decreto depois porque a gente vai ver qual que vai qual produto vamos dizer qual prestador que gera né vereador porque aí depende do cadastro desse prestador porque às vezes não vai gerar crédito dependendo aquele advogado ou dentista ele já tem cabeleireiro depende do cadastro que ele fez na prefeitura isso é muito importante saber mas tem esses esses benefícios como abatimento do IPTU a sorteios então é um projeto que não tem é tá muito simples né de entender benefício e também o prestador de serviço cumprir né aquela obrigação dele com a prefeitura da do serviço dele tem que estar cadastrado e pagando mensal anual dependendo do cadastro dele então já só adiantando meu voto é favorável que é um projeto simples e de muitos benefícios senhor presidente senhores vereadores a todos que nos assiste eu quero falar um pouquinho desse assunto que é muito importante é bem semelhante esse projeto do prefeito é bem semelhante a nota fiscal paulista tudo bem só que eu vejo de uma forma um pouco diferente o que é a intenção do prefeito porque na verdade eu percebo que com esse projeto ele está se sentindo com a 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 e eu vejo dessa forma o absurdo que o senhor prefeito fez em dezembro aumentando o IPTU do jeito que foi aumentado que todo mundo sabe do que eu estou falando vou citar um caso eu posso citar muitos mas eu vou falar um uma senhora que tem um terreno no pagador Andrade mas foi dito também aqui antes disso foi dito de que foi aumentado o IPTU principalmente nos bairros onde recebeu benefício e o lote a casa enfim teve uma valorização imobiliária vereador por gentileza só para a gente respeitar o regimento interno eu sei que o tema pode conversar sobre crédito do IPTU mas eu gostaria que o senhor respeitasse o regimento interno e tratasse do assunto que é o projeto nota fiscal premiada se a gente for entrar no debate do projeto que a gente já votou a gente desrespeita o regimento interno e confunde a população por favor se atenha ao tema senhor presidente eu vejo de uma outra forma posso até respeitar o que o senhor está falando mas eu vejo de outra forma porque nós temos aqui um assunto que é sobre IPTU nós temos aqui um desconto que vai ser dado no IPTU por gentileza leia o projeto de lei o assunto eu sei exatamente eu sei mas tá bom eu vou crédito tributário que pode ser utilizado no IPTU mas o assunto IPTU está em pauta então mas eu vou não vou falar essa parte falo na minha hora da liderança da liderança não do horário livre mas eu vejo dessa forma o senhor Hamilton ficou com a consciência bastante pesada e é uma forma de dar um desconto um desconto para as pessoas no IPTU eu vejo dessa forma porque o aumento do IPTU foi abusivo e todo mundo sabe disso desde dezembro que foi aprovado e veio o carnê o povo não aguenta pagar esse IPTU e dessa forma não é vereador Edgar vai ter um desconto vai ter um desconto mas não é nada daquilo que que possa aliviar o aumento que foi dado pelo senhor prefeito que o povo da nossa cidade está revoltado também quero contribuir com esse projeto aqui eu como comerciante aqui nessa casa eu não poderia deixar de fazer alguns apontamentos porque é natural que o comerciante vai contribuir com a arrecadação dos impostos aqui na nossa cidade bom o que acontece aqui é o seguinte todas as vezes que a gente vai falar de alguma coisa que vai espetar o governo a gente é cerceado mas a verdade é uma só no corpo da mensagem aqui fala de IPTU que pode ser abatido no IPTU sim as compras que forem feitas no comércio e que forem solicitadas as notas fiscais tá então perceba o seguinte que é natural que o IPTU lá atrás o a arrecadação de 2013 era 30 milhões de reais e a previsão agora é 40 milhões então eu estou de acordo com a fala do nobre vereador Maurício Raca quando ele faz o apontamento que existe aí como se fosse um suposto remorso né da administração tentando aí encobrir o erro lá atrás o erro esdrúxulo né tá bom o ISS o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza tá vai contribuir sim com o morador da cidade porque ele vai ter a sua nota né nas suas mãos se ele pedir a nota no comércio e depois então ele vai poder participar de ganhar alguns prêmios enfim e também de abater isso né lá no no IPTU tá mas também se tratando de comerciante né é que nós estamos falando de comércio qual a contrapartida que é dada para o comerciante o que que é que estão favorecendo o comerciante por quê porque parece que nessa casa só é colocada responsabilidade sobre as costas do comerciante quer dizer quantos projetos foram votados aqui né penalizando o comerciante a verdade é essa tá penalizando nesse ponto aqui bacana vamos tirar as notas isso é importante temos que andar realmente dentro das leis mas não é possível gente recentemente tiraram o estacionamento lá da Rui Barbosa vai falar que eu não tô falando de comércio é contrapartida lojas fechando na cidade comerciante fechando as portas então parece assim sabe que é tudo parece que é o comércio que tem culpa agora nós não temos culpa se o prefeito né fez uma lambança com o reajuste do IPTU lá atrás e agora tá tentando corrigir aqui então isso não justifica não justifica tá esse abater abater o IPTU lógico tudo bem vai favorecer o munícipe sou favorável sim porque existem famílias que estão sofrendo não tá conseguindo nem pagar o atual quanto mais pagar em dia então nós estamos falando aqui na verdade é o que? é respeito de família e naturalmente sou favorável sim não tenha nem dúvida só que a gente também releve a situação quando for fazer o que? só penalizar o comerciante dá até entender que o comerciante parece que não tá tirando nota tá negando nota então é complicado gente sabe é muito complicado essa situação nós precisamos também ver o lado do comerciante maravilha estamos vendo aqui o lado do munícipe e com certeza sou favorável a esse projeto até contribuir vou contribuir pra que esse projeto seja divulgado mas não podemos esquecer que o comerciante está morrendo as mínguas então quem sabe o prefeito também dê mais incentivo pra que as pessoas possam consumir mais aqui na nossa cidade pra que a gente não sofra com esse o povo de Jacarei vai comprar nas regiões fora e não compra aqui na nossa cidade quem sabe seja um incentivo pra que a gente possa dar uma virada nessa situação do comerciante e sem contar que eu gostaria também de deixar aqui registrado que o comerciante é o maior empregador na cidade é o maior empregador na cidade os postos de trabalho no nosso município em quantidade e estatística é fornecido por quem? pelos comerciantes agora exige nota do comerciante mas não vê a hora que vai tirar o estacionamento né não vê a hora que vai ver a questão da segurança para o comerciante não vê a hora do incentivo para que o consumidor consuma na nossa cidade nós temos que atentar para isso também não podemos jogar toda a responsabilidade nas costas do comerciante agora porcentagem disso daqui que vai ser abatido para o munícipe é até 30% do valor então perceba o seguinte que os outros 70% quem é que vai pagar nós comerciantes então perceba que nós ficamos sempre com a maior parte mas sou favorável porque favorece a população mas novamente que fique bem claro aqui comerciantes estão ficando com a maior parte 70% dos tributos aqui do tributo ESS senhor presidente senhores vereadores na realidade eu acho que tem alguns debates que a gente tem que fazer porque se não a impressão que passa é que a gente é desconhecedor da lei nós não estamos inteirados no projeto apresentado e na realidade esse projeto ele dá créditos fiscais e sorteios de prêmios todos falaram sobre isso ninguém aqui está discutindo o IPTU até porque quem quiser fazer isso faça no seu horário livre aí sim é um outro assunto no seu horário livre você fala o que você quiser no horário do projeto você fala sobre o projeto de lei e dizer o seguinte que esse projeto de lei ele vai beneficiar toda a população de Jacareí independente se ele é um usuário do comércio ou se ele é comerciante quando você dá alguns incentivos você faz com que a população compre mais em alguns comércios o comerciante não está sendo penalizado pelo contrário ele está sendo motivado a entregar nota fiscal a pedido do seu cliente e com isso pode aumentar as suas vendas penalizado estará aquele que não anda corretamente com os seus negócios o comerciante sonegador que na nossa opinião não é mesmo de longe não é mesmo maioria nessa cidade aliás fazendo essa discussão e fazendo uma analogia na questão daquele que é sonegador e naquele que é um comerciante exemplar para aqueles que se dizem tão cristãos daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus tem como então os comerciantes serão beneficiados porque quando a população começar a descobrir que ela pode ser beneficiada através de descontos de impostos e através de sorteio ela vai comprar mais na cidade e tenho certeza absoluta que com a capacidade que a associação comercial tem de trabalhar junto aos seus associados ela poderá fazer uma grande campanha de nota fiscal na cidade de Jacareí isso beneficia a todos porque independente de eu ser comerciante ou não eu sou moradora e usuária dos serviços da cidade de Jacareí eu acho que tem algumas coisas que a gente acaba confundindo um pouco ou tentando confundir de forma às vezes politicamente para fazer um embate político partidário alguma coisa mas outras vezes levianamente colocando comparações que são adversas que não existem então queria aqui dizer que o meu voto é favorável a esse projeto de lei acho muito interessante a gente poder fazer essa discussão com você que compra em Jacareí e falar da importância de você comprar na nossa cidade isso aumenta economicamente as nossas condições financeiras no município quanto mais você comprar aqui quanto mais nota fiscal mais notas fiscais forem emitidas melhor será o desenvolvimento da cidade de Jacareí todo comerciante é munícipe todos é a mesma coisa só para fazer uma analogia não é discutindo o projeto muitas vezes o motorista passa apressado não respeita a faixa o motorista se esquece que ele é pedestre assim como nós usuários como comerciante aquele que é ruim que não é o caso da cidade de Jacareí se esquece que ele também é um usuário do serviço de comércio da cidade e se eu não quiser pedir nota fiscal para que eu possa ter esses benefícios você se você não quiser pedir nota fiscal para você ter os benefícios de trocas fiscais de redução de impostos ou de sorteio repasse a sua nota fiscal para outras entidades isso é possível fazer a transferência então acho que a gente precisa resgatar alguns a autoestima dessa cidade que está crescendo e que precisa ter mecanismos de valorizar o comércio local a indústria local e o usuário local da cidade parece que tudo está destruído parece que nós acabou o mundo em Jacareí ora é um projeto importante para a cidade de Jacareí é um projeto importante para os comerciantes e para todos os usuários por isso eu adianto meu voto favorável eu quero aqui também contribuir com o projeto e dizer o seguinte a questão de tirar nota fiscal ou não eu acho que deveria ser obrigatória independentemente de ter algum tipo de premiação alguma coisa que beneficie o contribuinte eu vejo que tirar nota fiscal deveria ser obrigatório às pessoas em qualquer país você tira nota fiscal você vai aqui nos países aqui da América do Sul mesmo eu estive no Chile estive na Argentina lá eles dão nota fiscal de tudo que você comprar e aqui não aqui as pessoas normalmente fazem o possível para não dar nota fiscal eu como contribuinte toda vez que eu vou no comércio eu faço questão de pedir um comprovante de pagamento esse comprovante de pagamento ele comprova que você comprou aquele bem ou serviço é uma garantia que você tem então a questão de alguns anos atrás o governo estadual adotou a nota fiscal paulista isso é uma maneira de fazer com que os contribuintes solicitem a nota fiscal e lógico também o governo ela beneficia as pessoas com essa nota fiscal paulista agora seu prefeito cria um projeto semelhante ao do governo do estado sobre serviços então quer dizer eu vejo que a questão de tirar nota fiscal eu acho que todo mundo deveria pedir independentemente se ter prêmio ou não a gente não pode partir para a ilegalidade no caso então eu como cidadão faço questão de fazer essa colaboração para a sociedade brasileira então independentemente se o projeto ele premia se ele desconta dá desconto em ptu tudo mais eu vejo que o projeto vem corrigir um erro eu sei que está muito difícil ainda se você for comparar com outros países a retirada de nota fiscal por exemplo em nosso país é muito baixa eu fico imaginando lá no norte nordeste como é realmente essa essa questão da nota fiscal em São Paulo você tem a nota fiscal paulista então muitos já tiram por causa disso é um incentivo então eu vejo que é positivo esse projeto de lei eu estarei votando favoravelmente por uma única questão a questão da legalidade por ser questão de justiça se você tem muitas vezes o benefício em sua casa em sua cidade é em função desses impostos também que são arrecadados tanto pelo governo estadual federal ou como municipal então não podemos estar criticando um projeto que beneficia lógico como o Fernando o vereador Fernando falou que prejudica prejudica não ele muitas vezes está prejudicando está impunindo um pouquinho o comerciante mas eu vejo que também o comerciante ele tem que contribuir também ele não pode ficar na ilegalidade então eu acho que o contribuinte no caso ele está sendo beneficiado com esse projeto então o meu projeto meu voto é favorável desde já muito obrigado não tendo mais quem queira fazer a discussão do projeto passamos para a votação na forma nominal vereadora Ana Lino meu voto favorável vereadora Arildo Batista bem justificando meu voto acho que foi uma as falas foram todas aí com a intenção de esclarecer bem e fico muito feliz da forma como o Edgar colocou eu também fiz a minha fala nesse alinhamento de que aqui a gente não está punindo ninguém na verdade nós estamos criando uma condição que deveria ser cultural deveria ser algo que a gente já fizesse isso porque esses impostos como bem disse o vereador Edgar eles são revertidos depois em serviços em benfeitorias para a sociedade mas enfim é um critério que agora trará um atrativo aí para aquele que vai tomar o serviço enfim sou favorável vereador Valmir do Parque Meia Lua olha eu gostaria de dizer a população da cidade de Icari esse projeto é do prefeito eu gostaria que tivesse um projeto para a câmara que ele beneficiasse toda a população da cidade de Icari não beneficiar talvez só a metade aqui está deixando o pessoal carente de fora então meu projeto meu voto é o contrário vereador vereador Edgar Sasaki justificando meu voto também também uma coisa que eu acabei esquecendo eu gostaria de estar justificando de sim maneira o vereador Fernando falou da questão da penalização do comerciante agora fica um pedido desse vereador de repente o vereador Arildo que representa o prefeito é que também começasse a ver o lado da realmente do comércio por exemplo a questão das porcentagens das alíquotas aliás que são cobradas do comerciante então porque realmente o que nós pagamos hoje em posse muitas vezes é muito alto não só a nível municipal como estadual federal que realmente a porcentagem que é cobrada hoje é muito grande então esse é um pedido que eu faço vereador Arildo meu voto é favorável vereador Fernando da Ótica senhor presidente também quero justificar o voto o que acontece é o seguinte o comerciante faz um clamor o comerciante ele faz está implorando está implorando por ser assistido pela administração lojas estão fechando estão tirando todos os estacionamentos da cidade agora por outro lado eu não posso votar contra esse projeto por que eu não posso votar contra esse projeto porque ele favorece favorece sim o cidadão jacariense então nós precisamos ver o que precisamos ver o lado também do comerciante o comerciante não pode ser marginalizado do jeito que ele está sendo marginalizado na nossa cidade dá uma volta na cidade e olha para vocês verem o quanto de comércio que está fechado na nossa cidade e eu já friso aqui também que o maior empregador no nosso município é o comércio e o prestador de serviço também então meu voto é favorável vereador Hernani Barreto senhor presidente esse projeto não tem nada a ver com o comércio a nota premiada visa devolver parte do imposto que o contribuinte recolhe aqui na cidade e o contribuinte às vezes tem dificuldade de enxergar aonde o seu dinheiro está sendo aplicado e agora ele vai ver diretamente no seu bolso então talvez o vereador que vote contra esse projeto ele não queira que o contribuinte receba um dinheiro que ele receba um abatimento no seu IPTU isso não tem classe social para ter o benefício o rico aquele que não tem tanta condição o pobre todos eles vão receber e é engraçado porque parece que se faz aqui um palanque político porque com a nota fiscal paulista enaltece fala que o projeto é bom um projeto semelhante mas só que em âmbito municipal aí é ruim não gente tem o mesmo critério então às vezes tem que ter um pouco mais de estudo tem que conhecer um pouquinho mais porque prejudica o cidadão prejudica o povo da nossa cidade que é uma forma da gente poder devolver o que é justo ao nosso contribuinte sou favorável vereador Itamar Alves na verdade eu gostaria de fazer uma colocação aqui o seguinte há uns tempos atrás eu fiz uma lei aqui nessa casa dizendo o dia do cliente porque para para poder incentivar o cliente a gastar no município de jacareia e nesse dia do cliente haveria sorteios de brindes shows e o caramba então aqui no artigo primeiro da lei fala fica o poder executivo autorizado a realizar o projeto de incentivo a solicitação da nota fiscal ou terminada a campanha da nota premiada através da concessão de créditos fiscais e sorteios de prêmios como estímulo a sociedade a desdia a nota fiscal quando a contratação de serviços e aí aqui fala no parágrafo segundo o crédito o crédito fica gerado poderá ser utilizado para aumento abatimento do IPTU eu acho isso muito importante e também e aqui no parágrafo quarto diz o seguinte as datas de realização de sorteios dos prêmios então eu gostaria de deixar aqui uma adendo porque essa lei vai ser regularizada ainda pelo poder executivo de poder usar o dia do cliente para poder fazer esse evento de premiação você entendeu como é que é meu voto é favorável vereador Maurício Raca está aqui na mensagem do projeto está escrito o seguinte haverá a concessão de créditos fiscais e sorteios de prêmios além disso o crédito fiscal poderá ser utilizado para abatimento de IPTU de exercícios subsequentes isso fala que isso vai estar diretamente envolvido no IPTU que o senhor Hamilton o senhor prefeito fez aquele aumento abusivo que o povo está revoltado conforme eu disse ainda há pouco além disso o vereador Fernando eu não tenho os dados agora em mãos atualizados mas o que você falou é uma grande verdade no sentido de geração de emprego o comércio emprega muito mas muitas pessoas a minha pergunta vereador Fernando o senhor prefeito tem tido contato com o presidente da associação comercial para tratar de assuntos ao comércio para fomentar o comerciante para o comércio local para ajudar o comerciante é claro que não nós sabemos disso mas meu voto é favorável vereador Paulinho do Esporte favorável vereador Rogério Timóteo favorável vereadora Rose Gaspar favorável antes de declarar o resultado do projeto gostaria de me reportar ao cidadão Israel que ligou aqui na câmara dizendo que alguns vereadores não sabiam o que estavam votando vereador Israel é assim o debate é aberto então acompanhe todos os debates para fazer o seu julgamento com relação a votação desse projeto e a câmara está à disposição para o senhor venha aqui conhecer um pouco mais desse projeto de lei especificamente com relação não sei para quem o senhor direcionou a crítica mas estou lendo aqui ao vivo agradeço a audiência do senhor mas fica aí a câmara à disposição para o senhor vir aqui conhecer mais sobre esse projeto então o projeto de lei que institui nota premiada e dispõe sobre a concessão de créditos fiscais e sorteio de prêmios e outras providências foi aprovado sem voto contrário não sei para o senhor Obrigado.